Vou estrear essa skinzona da hora aí, mano. Jesus, eu não mexi, eu não configurei o jogo. Ah, meu Deus, eu não vi o jogo. Esse jogo não vem. Nossa, eu vou te dar. Vamos pegar esse vídeo aqui. Nossa, eu vou te dar. Eu vou te dar. Cebou. Quem sabe faz ao vivo, né, mano? A sentinela divina irá manter ela, tá? Killing spree! Tá safe. Vamos, mano. Nossa, tá configurado errado de novo. Pera. QF, mano. E aqui os controles. Mino e torre. Obrigado. Boa. Ufa. Boa, agora sim. E aí, rapaziada, como vocês estão, mano? Belo teste de skin que a gente tá fazendo, né? Um inimigo foi derrotado. Pelo teste de skin. Mas não morri, tá bom. Incerimento que eu perdi. Agora! Steam full. Full coisa aqui, mano. É... Full bots, mano. Chega mais. Vem ver a explosão. Ó, deixa eu tirar o munculo enchendo o saco aqui da torre. Deixa eu aguentar aqui. Duas derrotas no OV. Grande dia. O olho me dá uma dor nas costas. Cuidado! Pode explodir. Sai da kill pra mim. Ah, mano. Queria essa kill, hein? Tá na hora de... Mas... Vem ver a explosão. Pode explodir. Não, não, não. Sai daqui. Não, não, não. Sai daqui. Asa. Eliminado. O quê? Ela não tomou dano da minha ult, mano? Não consigo ver que a minha ult não acertou, né? Ela tá eliminado. Seu time destruiu uma torre. Tá na hora de subir. Dota. Mas a Cloud é a única que não é bot. Seu time destruiu uma torre. O que é isso? O que é isso? aqui, cara. Essa PT tá tudo errado, mano. E aí? Tem um cat aqui, rapaziada. Eu tô ótima. Tá na hora de ônibus, só. Oh, oh! Dominando! E aí, magia, rapaziada. Tá de boas. A magiazinha tá show. E aí, Anthony? É personalizada? Não. Pô, peguei pra mim o Buffman, aí sim. Eu pego esse aqui pra mim também, hein? Ah, droga. É muito bom o seu... Ai! Jesus! Nossa! O inimigo está inflacável. Caramba, mano. Dá pra fazer isso aqui, né? Primeiro. Seu time destruído, o inimigo está incontrolável. Ah, deixa eu olhar no celular aqui como que está a live, né? Se está boa a imagem, etc. Rodar o anúncio, né? Deixar o anúncio rodando. Depois, né? E ver. Cara, tem um cat aqui, mano. Nem vi. E aí, cat? Você derrotou um inimigo. Falou, cat. Pega esse meliante aqui. Ah, escudinho, né? Esse escudinho é muito engraçado, né, mano? Tudo ladrão. Boa, boa, boa. Vizinha dando trabalho para a galera. Ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Socorro, desculpa. Olha o range dos corpos, que ridículo, mano. Nossa, Cláudia, você não passa muro, minha filha. Ok. Vocês estão ligados, né, rapaziada? Que a melhor coisa para se fazer com a Razer é é tacar o ultimate em cima da gosma dela, né? Aí o dano é bem alto. Tipo assim, ó. Você taca aqui, ó. É um cat, né? Então, não adiantou muito. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa, socorro. Xenon do céu. Passou reto. Vamos ver como que está a imagem. Ah, está boa, né, mim? Estou de boa, né? Está boa. Acho que é comandos, mano. Sim, ó. Isso se eu não desabilitei. Ah, sim, aí, ó. É comandos. Triple Q. Ó, vocês acreditam que o Champions Legion tem... Tem alguma música de fundo que está dando direitos autorais, mano, no YouTube? É por isso que hoje está com um somzinho de fundo. Não está com a música de fundo do CL, mano. Ah, meu Deus. Ah, o bicho corre, hein? Ops. Quem usa Dani de Quilha em Psicopata? Já arrumou nego para odiar, né, mano? Socorro, meu Deus. Nossa, estou vivão. Estou vivão. Relaxa. Vou bem. Ah, está safe. Seu time destruiu o matou. Está na hora de... Agora. Seu time destruiu o matou. Ô, o Reizinho afiadinho até, mano. Muito bom. Reizinho até futuro. Quantas horas de live? 15 minutos. 32K, está bom, né? Deu para brincar, legal. Deu para estrear bem a skin. A skin é bonita, né, mano? Eu gosto dessas skins que mudam as habilidades do personagem. Só a skin, eu acho que é meio bosta. Uma Cloud Off Tank deu bom, hein? Ah, Esperamos onde se 9 nous dizem, Esperamosarré de novo pecado. Esperamos o que você e Walking Så, Steveтерado.